Quinteto Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pena areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Pena areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia E nada pode ser melhor do que a gente juntos Pena areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Pena areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha bem gelada Pena areia, água de coco, beira do mar Pena areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pena areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar E aí Gi, que samba bom, Magrão Tem muito samba pela frente Pé na areia, um teto entre elas Seja bem-vindo ao projeto Quinteto entre elas Pézinho na areia Alô Florimba Pé na areia Fala de amor, Magrão Vamos, Gi Olha o meu sorriso de felicidade Vejo o nosso mundo de sinceridade Tanta diferença a gente superou Por amor, por amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada Tão vitoriosa, tão vitoriosa Tão vitoriosa, a nossa jornada Tanta poesia, se faz melodia Mas não é miragem A tristeza se acabou Ao que amarelo Ao que amarelo Tão vitoriosa, tão vitoriosa E pra ser feliz assim E pra ser feliz assim Esse é o coração pra mim É pra nunca mais ter fim É pra ser feliz assim Esse é o meu sorriso Olha o meu sorriso De felicidade Vejo o nosso mundo De sinceridade Tanta diferença A gente superou A gente superou Por amor, pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada E vitoriosa, a nossa jornada Tanta poesia, a nossa jornada Tanta poesia, se faz melodia Mas não é miragem Nossa alegria A tristeza se acabou Ao que amarelo Quando o dia anunciou Que veio um aviso E pra ser feliz assim Esse é o coração pra mim É pra nunca mais ter fim É pra nunca mais ter fim Esse é o meu sorriso A tristeza se acabou Ao que amarelo Quando o dia anunciou E veio um aviso E pra ser feliz assim Esse é o coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse é o meu sorriso Vamos cantar Pé na areia O nosso amor É tão leve Que nem dá pra sentir Mais forte que isso É paixão que nos une Não consigo resistir Quando teu corpo me chama Eu vou Me entrego a tudo Não tô nem aí Se pede vis Com certeza eu dou Não dá pra fugir Eu viajei Eu viajei no sabor Do seu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando o desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar Porque meu medo onde está Eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar não sei Pra sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois E não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Envolve toda no seu olhar E dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você E nem dá pra sentir Mais forte que isso É paixão que nos une Não consigo resistir Quando teu corpo me chama Eu vou Me entrego a tudo Não tô nem aí Se pede vis Com certeza eu dou Não dá pra fugir Eu viajei no sabor Do seu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando o desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar Porque meu medo onde está Eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar não sei Pra sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Envolve toda no seu olhar E dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim Eu sei É amor e não é É paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Eu sei Que te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no beijo e no seu calor Hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo, vivendo em paz Meu amor, meu amor Talvez Amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Eu sei É amor e não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Se toda vez que a gente se olhar Pra ter saudade Totalmente vulnerável Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando você tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chamo não responde O coração fica doente Será que a gente Será que a gente Será que a gente Será que a gente Dura mais um mês Será que a gente Fica no talvez Pro resto da vida Será que a gente Tem disposição De ver o outro Com uma paixão Ou por pensar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Será que a gente Volta de uma vez Será que a gente Dura mais um mês Será que a gente Fica no talvez Pro resto da vida Da vida Será que a gente Tem disposição De ver o outro Com uma paixão Ou por pensar que não Eu tô na sua mão Que tento entre elas Vambora, 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 vambora Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Não sai da minha vida Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Não quero despedida A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor Sonhei Quais voltas que o mundo dá Perdi meu amor Chorei Deu pra tudo o mar Perdido de amor Jurei De novo te encontrar Vamos junto Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade Sim Eu vi em você o amor A felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Conte mais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais A vida ensinou eu Não tem fim Não tem fim Aqui com certeza é o meu lugar Com certeza É o nosso lugar Não tenha dúvidas Assim é o meu lugar Pedacinho de terra Cercado e banhado pelo mar Paraíso encantado Onde o astro rei Se faz brilhar Aqui também tem capoeira Sombra da velha figueira Boi de mamão Candomblé Pai José Pai João Mercadão Lugar pra se curtir Um bom samba Um choro Uma ceva Na mesa de um bar Eduto de bambas Que paira Poesia no ar Terra de gente maneira Gingado da moça Gingado da moça parceira E com sambistas Por todo lugar Mercadão, carnaval Procissão, futebol Oferidas pra mãe E emanjar Arrastão, pescador Arrendeira, arrendar Perno de risca Combi Vou dançar O meu lugar É aqui Ilhada, magia Mistérios, segredos A me seduzir O meu lugar É aqui Eu te amo Floripa Eterna beleza Que me faz sorrir Meu lugar Pedacinho de terra Cercado e banhado Pelo pará Paraíso encantado Onde o astro rei Se faz brilhar Aqui também Tem capoeira Sombra da velha Figueira Foi de mamão Candomblé Pai José Pai João Lugar pra se curtir Um bom samba Um choro Uma ceva Na mesa de mar Reduto de pambas Que para Poesia no ar Terra de gente Maneira Xingado da moça Faceira E com sambistas Por todo lugar Mercado no carnaval Doce e do futebol Doce e do futebol Oferendas pra mãe E emanjar Arrastão Pescador Arrendeira Arrendar Terno de risca Com bifondança O meu lugar é aqui Ilha da magia Mistérios, segredos A me seduzir O meu lugar é aqui Eu te amo, florimpa Eterna beleza Que me faz sorrir Meu lugar é aqui O meu lugar é aqui Ilha da magia Pé na areia Ilha da magia Mistérios, segredos A me seduzir Meu lugar Meu lugar O meu lugar é aqui Eu te amo, florimpa Eterna beleza Que me faz sorrir O meu lugar é na ilha da magia Salve, florimpa Quinteto entre elas O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança Do balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida Falar de sofrida Pra encher a barriga Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Agua de cerveja Pra anestesiar Paleme poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Eu samba me basta E me deixa feliz Abre-me poderoso Deus Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida Pra lá de sofrida Pra encher a barriga Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Agua de cerveja Pra anestesiar Paleme poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu samba me basta E me deixa feliz Paleme poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Tem carro maneiro Mas eu sou feliz E lá, 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 lá E lá, 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 lá No balanço das andanças Aprende sobreviver Vamos cantar quem tem a pedra e ela Por favor, não me olhe assim Se não for por viver só para mim Aliás, 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 se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a luz se tem sanha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lá Alayá, alayá, alayá Alayá, alayá, alayá Iela, uela, uela Alayá, alayá, alayá Alayá, 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 alayá Ai, que saudade Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Puseram a faca Puseram a faca em meu peito Quem disse que eu te esqueço Quem disse que eu mereço E lá, lá, alayá Lá, alayá, alayá Tristeza Tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Ai, que saudade Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Quem disse que eu te esqueço Quem disse que eu mereço Ai, que saudade Saudade, amor Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso E revira pelo avesso Puseram a faca em meu peito Mas não cegaram o cheiro O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o sol raiar Sob a luz da poesia É tão doce de cantar E ao círculo Pra trazer Dos barragas Mas eu não quero parar Vou sorrir Do samba E cantar O nosso amor No ar É no samba Tô lente Ou até de repente Pra gente pensar Se encantar Sempre nesse Pra raios Popular Samba é filosofia Fidelguia do salão Tem a forxinha Magia Que acende um coração E pra minha alegria O meu samba Vai além É a brilhava Durava a chora Durava a cura Que acende mais Essa luz Da onde vira Ilumina Os danços Quem traz É o mundo Ouvinte Presente Da gente Nascente Que faz Essa luz Da onde vira Ilumina Vai embora Bora Pra frente Pra trás Se para aí Se para aí Vai Você traz A promessa No olhar Tem sempre O dom De enganar Tem sempre Com a chuva Pra molhar Molhar o quê? O amor Que eu dou Tudo pra ter De você Molhar o quê? Molhar o quê? Bora Vamos na dança Do cachambu Sarava Jovem Sarava Engoma Meu filho Que eu quero ver Você rodar Até o amanhecer Engoma Meu filho Que eu quero ver O amor O tambor Tá batendo É pra valer É na palma Da mão Que eu quero ver O tambor Tá batendo É pra valer É na palma Da mão Que eu quero ver Dona Celestina Que dá Gota Beber Se você não me der água Vou falar mal de você Eu meia-noite O galo já cantou A igreja bate sim É na dança Do jogo Que eu vou Eu meia-noite O galo já cantou A igreja bate sim É na dança Do jogo Que eu vou Bora Vamos na dança Do cachambu Sarava Jovem Sarava Engoma Meu filho Que eu quero ver Você rodar Até o amanhecer Engoma Meu filho Que eu quero ver Você rodar Até o amanhecer O tambor Tá batendo É pra valer É na palma Da mão Que eu quero ver O tambor Tá batendo É pra valer É na palma Da mão Que eu quero ver Não bateia a clementina Não bateia a clementina Vou padeia a clementina Vou padeia Vou padeia Eu vou Vou padeia Vou padeia Não bateia Não bateia a clementina Vou padeia Não bateia Clementina Vou padeia Vou padeia Vou padeia Vou padeia Eu vou Bobadia, Bobadia, Bobadia eu vou Bobadia, Bobadia, Bobadia Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vi a flor, nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor assim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor, eu tive jeito de sorrir Tive tempo de me abrir Ando louca de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca por você Ando louca de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chorar E tem saudade Até se atreve Voltar atrás É a velha frase O vento leve Era até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizeste um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor Eu tive jeito de sorrir Tive medo de me abrir Ando louca de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca por você Ando louca de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca por você O tempo voa E não perdoa Só magoa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora E tem saudade E até se atreve Voltar atrás Que é a velha frase O vento leve O vento leve Era até breve Então nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor 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 Se embora Aqui dentro Entre eles Alayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalaya A luz se apagou A luz se apagou E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que um novo sol Venha a brilhar Quem ama pra valer Quem ama pra valer Quem ama pra valer Do amor Se fortalece Não fiz perecer A dor que me entristece Desejo sim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que um novo sol Venha a brilhar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão E tanto que fez chorar Dentro do meu ser Dentro do meu ser Dentro do meu ser Arrindo a paixão Volta de saudade Dentro do meu ser Dentro do meu ser Foi sem perceber Que um amor Chegou Sem nem mais porque A luz se apagou E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que um novo sol Venha a brilhar Quem ama pra valer Do amor Se fortalece Não fiz perecer Não fiz perecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que um novo sol Venha a brilhar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Não Pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu melhor sol Você entrou na minha vida O sonho abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe Essa mágoa passando Você venha se redimir Dos erros Que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa Pode me procurar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão Não vai valer Não vai valer Desunião Não vai valer Nem de aparecer E aí está E aí está E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu melhor sol Você entrou na minha vida Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim Ai assim Quem sabe Essa mágoa passando Você vem assim Redimir Dos erros Que tanto insistiu Por prazer Pra vingar Pra vingar Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Eu falei vamos lá Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Lá, 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 lá O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto cão sem volo Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez Fez inveja Tanta gente Nesse mundo Fui feliz Cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem um pranto em seu lugar O meu amor é seu O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Faz outra vez meu sol brilhar Lindo, lindo Lindo, lindo Opa Chega, Ju Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver Bonito E esquecer o amor menor E esquecer o amor menor E esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida O teu coração Arditaria a paz E a sua paixão Sempre querendo mais Quando você é feliz A gente só querendo me amar É o teu desejo Quem diz Que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Se deixar pra quê Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É enfim nós dois 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 Reza pra quem Reza pra quem não crê Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé As lendas que vêm de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar Tudo nesse lugar Tudo nesse lugar Reza prajudando Reza pra donna toys Reza pra não discord souls Reza pro amor florescer Reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer, o dia que vai chegar Reza pra quem tem fé, das lendas que vêm de lá, reza pra proteger, tudo nesse lugar Reza pra agradecer todos os dias da sua vida Será que a força da fé que carrega nosso viver, pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus, oia É o povo de cá pedindo pra não sofrer, nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus, oia, já não se vive sem farinha e pirão Não há, e não há, veriam motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Tá no céu de Brasília, estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a te subir Será que a força da fé que carrega nosso viver, pode mover montanhas e jogar dentro do mar É a nossa oração pedindo pra não sofrer, oia, já não se vive sem farinha e pirão Será que a força da fé que carrega nosso viver, pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra não sofrer, oia, já não se vive sem farinha e pirão É a nossa oração pedindo pra Deus, oia, vamos cantar É o povo de cá pedindo pra não sofrer, nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus, oia, já não se vive sem farinha e pirão Não há, não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver, pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver, pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus, oia, 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 oia Vamos cantar Fala na mão Mais forte que a dor Sou sangue e suor Sou sangue e suor Chama que incendia Eu sigo seus passos na areia E a luz vai brilhar Mãe e a luz vai brilhar Mãe e manjá Mais forte que a dor Sou sangue e suor Chama que incendia Clareia Eu sigo seus passos na areia Eu sigo seus passos na areia E a luz vai brilhar Mãe e manjá Clareia Sou filha das águas Meu mundo é o mar Mulher guerreira No sangue que pulsa nas veias Define o meu sinto Oh, mãe Me cubra de amor Peço proteção No meu caminhar Chamaína Na beira da praia Te oferto o meu coração Serei a menina No teu corpo que urina Jogo flores pra te perfumar No banho eu me purifiquei Nessas águas sagradas Oh, donhá Essas águas sagradas Oh, donhá Mais forte que a dor Sou sangue e suor Chama que incendia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar Minha luz vai brilhar Oh, mãe É manjá Clareia 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 Mais forte que a dor Sou sangue e suor Chama que incendia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar Oh, mãe É manjá Clareia Clareia Sou filha das águas Meu mundo é o mar Meu mundo é o mar Mulher guerreira O sangue que pulsa nas veias Defina o meu cheiro Oh, mãe Me cubra De amor Peço proteção O meu caminhão O meu caminhão Oh, janaína Na beira da praia Te oferto o meu coração Sereia linda No teu colo No teu colo quero iluminar Jogo flores pra te perfumar No banho eu me purifiquei Nessas águas sagradas Oh, do meu caminhão Oh, do meu caminhão Essas águas sagradas Oh, do meu caminhão Mais forte que a dor Sou sangue e suor Chama que incendia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar Oh, mãe É manjá Clareia Clareia Mais forte que a dor Sou sangue e suor Chama que incendia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar Oh, mãe É manjá Clareia Ritmo diferente e gostoso Nessa cidade todo mundo é doxum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente radia magia Presente na água doce Presente na água doce Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Olá, eie e, ô Ou o importante desembarcaton Se der Presente É tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz Extinção de cor E toda cidade é do chum, é do chum É do chum, é do chum Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Nessa cidade todo mundo é do chum Vem menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz extinção de cor E toda cidade é do chum É do chum, é do chum É do chum, é do chum Bora balançar! Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Balança, balança É doce 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 Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar esse chão de pagarinho Alguém me avisou Pra pisar esse chão de pagarinho É que eu sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Eu juntei minhas pampas Pra me distrair E quando eu voltar na Bahia Terem muito o que contar Ó padrinho Não se zangue Que eu nasci no samba Eu não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui O que que há? Foram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar esse chão de pagarinho Alguém me avisou Pra pisar esse chão de pagarinho É que alguém me avisou Pra pisar esse chão de pagarinho Alguém me avisou Pra pisar esse chão de pagarinho Cadê meu amor tão bonito? Cadê minha felicidade? Saudade não abre mão Errei quando me apaixonei Quando lhe entreguei 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 Quanto lhe entreguei Mas foi só ilusão Eu gosto de que sente Felicidade, saudade não abre mão Quem fez desse amor agasalho Orvalho foi temporal No sonho de primavera Amargo essa dor no meu canto Sabor tão ruim, desencanto Como dói desilusão Pena esse amor eu quis tanto Em troca recebo esse pranto Pra banhar minha solidão Errei quando me apaixonei Quando me entreguei Todo meu coração Cantei, tristeza se acabou Quando você chegou Mas foi só ilusão Errei Errei quando me apaixonei Quando me entreguei Todo meu coração Cantei, tristeza se acabou Quando você chegou Mas foi só ilusão Vamos cantar! Ai como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor A matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra a dor de amor é difícil curar Ai como dói a dor 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 A dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor A matéria do amor é difícil curar Chico preto, malandro, veneno Agora é sereno, vive de paixão Sorte dele ser correspondido É bem sucedido, não ama em vão E o contrário foi o branco Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro que compra emoção Ele quis viajar de saveiro Mas era jangada em vacação E saiu, mas encalhou Não chegou a hora do mar Mais um sonho náufragou Donde amor é difícil curar Mais um sonho náufragou Donde amor é difícil curar É por isso que eu vou tomar todas no bar Donde amor é difícil curar Com pé na areia eu vim samba Donde amor é difícil curar Meu filho do Eva sofrer mais de frente pro mar Donde amor é difícil curar Depois eu vou tomar um banho de mar Donde amor é difícil curar Cegar! Maravilha! Que tento entre elas! Seu balão para, pai! A gente se fala no olhar É água de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer É a luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você O meu coração Hoje em paz Recepção Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade em fim Chegou E como o brilho O luar No luar Em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito O nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer É a luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você E é você Meu bem querer A gente se fala no olhar É água de chuva pro mar Pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito O nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer É a luz que reluz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você É você Vamos ver Vamos ver Quantas, quantas mal dormidas Em claro eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei Amágoa sofrida, retratos da vida Paixão recolhida, porém Foi dura a missão, na voz da razão Um canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balagandas É pique, bandeira, o cavaco e ola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balagandas É pique, bandeira, o cavaco e ola A tristeza vai embora Balaiá, balaiá Lalaia, 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 lalaia Alegria! Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Pois é É Foi ruim a peça Mas nem sente pressa Uma solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns acordes Mas pela desordem O meu coração não foi mole, não Quase que sofri desilusão É Quase que sofri desilusão Tristeza Tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar Ai de mim Se não fosse o pandeiro dançar Tamborim pra ajudar a marcar É Tamborim pra ajudar a marcar Oi O meu eu Com meu sorriso aberto O paraíso perto Pra vida melhorar Alandro desse tipo Que balança Mas não cai De qualquer jeito Vai ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alta astral Pra nivelar a vida em alta astral Pra nivelar a vida A batucada é de primeira Que intenso entre elas Maravilha hein Gi Vamos fazer mais uma? Vambora O Géssico Meu samba tem muito angelo Quer ver vem dizendo pepe Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Na gural de Sambor A tristeza afastar Você pequeno que é Sambor Se liga Tem que sambar Meu samba é de arereco Quem samba não quer parar Na hora do som Vamos ver meu samba É ruim de aturar Tem o dom de resolver Deixa todo no lugar Você que nunca sambou Se liga tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver Vem ver Eu vou cantar Vem ver o meu samba é assim Amor você pode provar Vamos lá Para se deixar um pouquinho pra mim Meu samba tem muito angelo Quer ver vem dizendo pepe Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Na gural de Sambor A tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga tem que sambar Meu samba é de arereco Quem samba não quer parar Tá horado vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga aí Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Mas deixa um pouquinho pra mim Por favor, deixa um pouquinho pra mim Ai, mas deixa um pouquinho pra mim Mas deixa um pouquinho pra mim Maravilha! Quinteto entre elas, pé na areia! Maravilha! 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 Maravilha!